Bom dia, amigas de teó, bom, bonão, afu que dei pa'onco, di. E bem, vui matão, vajou já, torna, drum e uma briga. Ma, vui, eu dei, dei, que derou na chorta de poesia, que daí eu fechasse o livro de mine. Pai, eu dei, que eu, eu profitei ni bons moments, e poi, o zo de, o second de janvier, feché, biote, e, bom, e, l'arbe a mahi de pa' extraordinário, adon, il é pa' tan, o rose que chen, adon, podere, dei pa' tan, rinquejo de plégi, e, plutôt, critica, que il é pa' me rose que chen. Poi, apoi, in, fai, una boa promenade, avoi, iléa, tan, ki, j'ai tant de rochers, poi, mouton, e, em pa' sempre, pedrono, e, montele, ma, iré, bien, podere, l'incroiado, iré, iré, potete, padrona, un, 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 un aval, come ne dige, po' po' humeur, un aval, un, un abonavale, shi pa', adon, Justo para dizer que mesmo a gente tem que fazer o bió, tudo depende da vaga, e depois a vaga não pode fazer o contrário, não pode decidir quem está vaga ou não. E depois deram a vaga a escolha de coisas que não são extraordinárias, e pode ser muito interessante, muito bem. Ah, sim, dessona. Quando a gente pode conseguir fazer o que é extraordinário, a gente pode fazer o que é fantástico, mas um outro, um pouco preu, muito topo, mas não tem que remarcar. Perchou, tanto que a gente pode fazer o que é a gente pode fazer. E bem, a gente pode fazer o que é o que é que é, e, a gente pode ficar comido com a gente, e, a gente pode fazer o que é, e, a gente pode ter o que é, a gente pode ter feito. e o estúdio do tempo, a cor, a capricha, vai tornar a fazer moça, ma bio, pode dizer o idioma que vai fazer frio, ma bio, não vai lá, não importa, não precisa de gênero que vive, eu não sei, eu não sei, então, prende-se hoje como um vinho, mesmo quando eu não sei extraordinário, um pouco especial, eu conto a você, prende-se o bom como eu creio, a river.